Item 7, processo 48.525-59-2016-35 Resultado da audiência pública nº 29 de 2016, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta de termo aditivo ao contrato de concessão e distribuição de energia de caráter opcional para as concessionárias que não tiveram os contratos prorrogados nos termos da Lei nº 2.783, de 2013 Diretor-Relator, Dr. André Reptoni Na 18ª reunião pública ordinária que realizamos no dia 24 de maio deste ano o Instituto Legiado instaurou a audiência pública nº 29 por intercâmbio documental que transcorreu entre 27 de maio e 27 de junho e tudo isso para obter subsídios e informações adicionais a fim de aprimorar a minuta de termo aditivo ao contrato de concessão e distribuição de energia elétrica em caráter opcional para concessionárias que não tiveram os contratos prorrogados nos termos da Lei nº 12.783 A audiência pública nº 29 objetivou discutir com a sociedade a opção de estender às demais concessionárias de distribuição que não passaram por renovação o novo modelo do contrato A nota técnica 125 da SRM, que foi submetida à audiência pública destacou como um dos pontos centrais do novo contrato a mudança de alocação de risco para distribuidoras destacando a mitigação e disposição das concessionárias a riscos não gerenciáveis em favor do consumidor e da multidade tarifária E pela nota técnica 174 de 2 de agosto a SRM analisou as contribuições encaminhadas durante a audiência pública 29 e submeteu às conclusões da diretoria colegiado É o relatório A procuradoria A procuradoria revistou a minuta de termo aditivo ao contrato o qual está em condições de ser deliberada pela diretoria A audiência pública recebeu cinco contribuições encaminhadas por cinco participantes Grupo EDP, ENEL, AES, LIGHT e CPFL Os detalhes de cada contribuição e análise realizada pela SRM constam na nota técnica 174 cujas conclusões devem ser acolhidas por esse colegiado E a SRM agrupou as contribuições nos seguintes temas Detalhamento de procedimentos tarifários Conteúdo do aditivo contratual Equilíbrio econômico-financeiro da concessão e prazo para assinatura E a maior parte das contribuições versou sobre aspectos práticos relacionados aos procedimentos tarifários e às mudanças propostas por conta da alteração contratual Foram recorrentes questionamentos sobre a forma de tratamento fator X e a sua aplicação considerando a nova abertura promovida pelo texto aditivo Como exemplo, cita-se a possibilidade de tratamento exposto nos ajustes para compensação de efeitos de migração de consumidor Os efeitos advindos de mini ou micro geração A perda de produtividade em razão de queda brusca de mercado Também foram abordados outros temas do cálculo tarifário como a forma de compatibilização das metodologias de reversão de receitas como ultrapassagem de demanda e excedente reativos com o desconto anual alterações de fórmula de cálculo de receitas de recuperáveis e aspectos práticos relacionados à implementação do conceito de neutralidade para todos os itens a parcelar A esse respeito, ressalta-se o objetivo principal dessa audiência pública que era dar publicidade e colher subsídios quanto à possibilidade de extensão do aditivo contratual para as demais concessionárias que não passaram pela renovação E essas contribuições vão além e adentro no detalhamento de como as mudanças promovidas por esse novo contrato deveriam ser refletidas nos regulamentos do cálculo tarifário E nesse sentido, em que pese a importância e a consistência das contribuições trazidas entende-se que as discussões nessa audiência deve-se ater apenas a sua proposição original A gente não reabriu as clausas do contrato para discussão As alterações que porventura se tornem necessárias para compatibilizar os regulamentos de revisão e reajuste em face da mudança de contrato precisam ser discutidas Propõe-se que sejam destinadas a outra audiência pública específica para essa penalidade Enquanto os ajustes poderão ser discutidos com profundidade devida Sobre o conteúdo do aditivo contratual O Grupo Enel propôs a reclusão de item adicional à subclausula 12 que dispõe sobre os elementos que compõem a parcela B no processo de revisão tarifária Argumentou que a remuneração sobre os investimentos realizados com recursos de obrigações especiais foi reconhecida na última atualização do PRO-RETE Contudo, não integrava o rol de elementos listados na subclausula A esse respeito, a superintendência de regulação ressaltou que o contrato não necessitava tampouco devia adentrar o processo de cálculo tarifário em todas as suas minúcias Há que se buscar o equilíbrio entre a segurança jurídica proporcionada pelo tratamento das regras do contrato e a flexibilidade regulatória necessária para a evolução das metodologias ao longo do tempo E nesse ponto remete à discussão promovida na audiência pública 38 que discutiu o conteúdo aditivo na versão atual A SRM esclareceu que o texto presente na subclausula de nenhuma forma vedava o reconhecimento de investimentos sobre a obrigação especial uma vez que definia taxa de retorno adequada sobre base de remuneração Não há impeditivo para que se proponham taxas de retorno distintas para investimentos que compõem base de remuneração de acordo com a origem dos recursos O grupo CPFL, por sua vez, criticou a falta de detalhamento do aditivo argumentando que estaria muito aberto e flexível a subjetividade da regulação futura Foi o que fez também na audiência pública 38 E a esse respeito, fiz-se que esse aditivo resulta da discussão entre todos os agentes envolvidos na audiência pública 38 especificamente as distribuidoras e as suas entidades representativas A questão do nível de flexibilidade das regras pactuadas em contrato foi enfrentada à época e entendeu-se que a minuta, como se apresenta, equilibra adequadamente a flexibilidade e segurança jurídica representa a adequação do contrato anterior ao contexto atual do setor com base na experiência e nas dificuldades vivenciadas ao longo dos últimos anos E por esses motivos, a SRM concluiu que, em razão do curto período transcorrido não havia elementos para nova alteração contratual que justificasse nova alteração de modelo de contrato do segmento de distribuição no que concernia aos aspectos dos cálculos tarifários discutidos na audiência pública Assim, à exceção dos elementos específicos condicionantes à renovação das concessões o aditivo a ser disponibilizado aos demais concessionários que não passaram por renovação deveria ser o mesmo A Enel argumentou que a assinatura do aditivo pressupunha o equilíbrio econômico-financeiro das tarifas vigentes o que contrastava com os pedidos de reequilíbrio pedidos de revisão tarifária extraordinária encaminhados por alguns distribuidores Sustentou, antes da assinatura do aditivo haveria necessidade de redefinir o equilíbrio econômico-financeiro das concessões considerando as distorções no modelo atual E a esse respeito, a SRM esclareceu que não se estava buscando discutir na audiência o equilíbrio econômico-financeiro de uma ou outra empresa mas sim um novo modelo contratual que, em última análise, representava a repactuação dos riscos Esse novo modelo representava o compromisso com o econômico-financeiro da concessão da mesma maneira que o anterior uma vez que nele estavam preservadas as clausas de revisão, reajuste e revisão tarifária extraordinária Assim, ao optar pela assinatura do aditivo, a concessionária não abriria mão do direito do reequilíbrio A existência ou não do equilíbrio econômico-financeiro da concessão depende da análise individual e está relacionada a diversos outros fatores como a aderência dos modelos de contratação tarifária à realidade da concessão bem como o alinhamento da concessionária à referência de desempenho esperada pelo regulador A rigor, a assinatura do aditivo e o equilíbrio econômico-financeiro representam discussões distintas que podem ser tratadas em separado Ou seja, não sei se houve um entendimento errado do mercado que ao assinar o aditivo já se supõe o equilíbrio econômico-financeiro É o que parece São coisas distintas, como já dito pela superintendência e explicado aqui A opção por alterar o contrato de concessão não está vinculada a qualquer ação de revisão de equilíbrio ou mesmo de parâmetros que não aquelas previstas no próprio contrato Portanto, no que concerne a minuta de contrato em audiência não haveria necessidade de alterações nesse ponto Questionou-se, dentre as contribuições, a existência de prazo para assinatura do termo aditivo após a conclusão da audiência pública E sobre esse ponto, entende-se que o novo modelo representado pelo aditivo está mais alinhado com o modelo atual do setor elétrico O forte crescimento da participação da parcela A na composição da tarifa bem como a frequência e a amplitude de suas oscilações ao longo dos últimos anos tem demonstrado que a versão atual do contrato de concessão expõe as concessionárias a riscos elevados e, sobretudo, não gerenciáveis O mesmo vale para a variação de mercado outras receitas e demais itens O aditivo contratual busca abordar essa questão Uma vez que se entende que é a opção mais adequada tanto para a concessionária como para o consumidor não há razão para restringir a sua adesão em intervalo limitado do tempo A alteração contratual é proporcional e cabe à concessionária avaliar se ela está disposta a conviver com esses riscos ou não Assim, recomenda-se que o aditivo fique disponível para assinatura enquanto prevalecer os pressupostos que balizaram sua edição E verifica-se na nota técnica nº 174 da SRM que nenhuma das contribuições recebidas se posicionou contrariamente à proposta de se estender a possibilidade de assinatura do aditivo para concessionárias que não passaram por renovação O fato de que boa parte das contribuições tenha tratado de aprofundamentos técnicos decorrente do novo contrato é entendido como posicionamento favorável a ele e as mudanças conceituais que ele representa As dúvidas estão relacionadas à forma como essas mudanças seriam implementadas na prática com as adaptações no PRORETE Entende-se que as concessionárias que não tiveram os contratos prorrogados nos termos da Lei nº 12.783, de 2013 que optarem por aderir a todos os itens do contrato de concessão resultante da audiência pública nº 38 podem também fazê-lo E, nesse caso, o contrato que poderá contemplar, como bem me lembrou o diretor Tiago nova data para a realização de revisões e dos reajustes tarifários periódicos e os indicadores previstos nos anexos destes devem ser objeto de audiência pública específica para cada concessionário Então, com o apoio nessa fundamentação e no disposto no PROCESSO 48.500.0025.59.2016, de 35 voto por aprovar a minuta de termo aditivo ao contrato de concessão de distribuição de energia elétrica anexa de caráter opcional para as concessionárias que não tiveram os contratos prorrogados nos termos da Lei nº 12.783 E voto ainda por permitir as concessionárias que não tiveram os contratos prorrogados nos termos da Lei nº 12.783 que optarem por aderir a todos os itens do contrato de concessão resultante da audiência pública nº 38 também podem fazê-lo E, nesse caso, o contrato que poderá contemplar nova data de realização das revisões e reajustes periódicos e os indicadores previstos nos anexos destes devem ser objeto de audiência pública e específica para cada concessionária ao voto Em discussão? Bem, aqui eu acho que vale a pena reforçar aqui alguns pontos que foram já contemplados no voto mas para deixar bem claro para a distribuidora, para a sociedade de modo geral Quer dizer, como bem pontuou o diretor André aqui não se trata de discutir aperfeiçoamento, vamos dizer assim, no modelo de contrato que foi utilizado na prorrogação das concessões que venceram o ano passado Quer dizer, naquela oportunidade se fez uma audiência pública, se discutiu o modelo de contrato Então, o que está abrindo aqui é a possibilidade daquelas empresas que não assinaram por força da prorrogação aquele novo contrato assinarem um aditivo que tem uma alternativa de aditivo que seria só a incorporação da chamada cláusula econômica que tem um aperfeiçoamento importante que eu vou comentar um pouco mais E a outra alternativa que também foi aqui ampliada é que também aquelas empresas que desejarem migrar integralmente para o novo contrato novo modelo, e não só a cláusula econômica e ter um conjunto de direitos e obrigações de alguma maneira que foram introduzidas nesse novo contrato também será aquele modelo de contrato aqui não está se abrindo a possibilidade de discutir um modelo específico para cada distribuidor absolutamente, isso não seria razoável é estender para as demais o modelo de contrato E há exemplo daquele caso, que foi assinado a prorrogação repactuar a data do processo tarifário aí pode antecipar a própria revisão tarifária e o aniversário tarifário ser realmente repactuado e por que a ANEL propôs isso e está aqui discutindo essa possibilidade é porque na nossa visão esse modelo de contrato que foi usado na prorrogação das concessões ele avançou de maneira importante em relação ao contrato anterior por exemplo, a cláusula econômica ela trata de uma maneira muito mais apropriada essa busca da neutralidade da parcela A então, essa nova cláusula econômica no nosso modo de ver ela aperfeiçoa e corrige algumas distorções que hoje, por força do contrato no processo tarifário, a ANEL está limitada ela não pode fazer o próprio cálculo da parcela B que sai por diferença alguns outros parâmetros da própria parcela A então, aqui trata-se de uma possibilidade de aperfeiçoar o modelo do contrato que já é usado então para que elas tiveram as concessões prorrogadas e nós estamos abrindo a possibilidade de que seja estendido para as demais mas é, de novo, aquele modelo de contrato não se está aqui discutindo um novo modelo é apenas a possibilidade de estender para essas a critério, evidentemente, da distribuidora por isso nós estamos colocando à disposição dela esse aditivo, que evidentemente não podemos impor isso por força da característica do contrato e aqui a outra alternativa que como tem realmente o contrato de maneira completa ele tem um conjunto de direitos e obrigações no aspecto de qualidade a empresa tem que ter lá uma trajetória em termos de trazer o padrão de qualidade medida lá pelo DECFEC para o nível que está estabelecido em regulamento o nível contratado num horizonte de 5 anos tem que cuidar da estabilidade ou da sustentabilidade econômico-financeira e aí nós estamos dizendo uma questão relevante talvez um atrativo para a assinatura desse contrato completo é essa possibilidade de repactuar a data do processo tarifário algumas empresas como foi relatado a própria Enel coloca aqui um pleito no sentido ou uma dúvida ou uma consideração de que talvez ela não possa assinar porque isso significaria ela estar declarando o equilíbrio econômico-financeiro bem, o contrato atual ele já pressupõe isso que ele diz que a tarifa em conjunto com as regras de reajuste e revisão garante o equilíbrio econômico-financeiro então é evidente que essa assinatura do contrato não muda nada em relação ao que ela hoje já tem em termos contratuais então eu acho que aqui o que está propondo o relator eu concordo plenamente então estamos aqui disponibilizando portanto duas alternativas uma que é assinar um aditivo só incorporando as chamadas cláusulas econômicas isso não dá a prerrogativa de alterar a data do aniversário então somente aplica a partir do próximo processo a nova regra estabelecida no contrato e a outra alternativa é assinar um aditivo modificando por completo o contrato para ajustá-lo ao que foi assinado na prorrogação das concessões e nessa alternativa há possibilidade como foi feito para as demais de repactuar a data do aniversário tarifário então eu acho que está muito encaminhado que cobre as duas questões que nós temos discutido em relação ao assunto só sobre esse aspecto do equilíbrio primeiro elogiar a condição desse processo tanto pela superintendência quanto pelo diretor e trazer essa o diretor relator e trazer essa possibilidade da adesão ao contrato completo porque é evidente que todo mundo que presta o serviço de distribuição nos termos contratados ele está em situação de equilíbrio mas é uma situação de equilíbrio dinâmico alguns itens de custos são reconhecidos nos intervalos da revisão e outros são reconhecidos no intervalo do reajuste efetivamente a gente teve que realizar uma revisão tarifária extraordinária recentemente por conta de um ou dois componentes que deslocaram bastante mas essas oscilações desses componentes de custos ela é normal e a gente às vezes encontra aquela situação de que várias mudanças de pequena monta que não se justificam do ponto de vista de excepcionalidade elas se somam e podem gerar alguma pressão sobre as concessionárias e essa possibilidade de aderir ao contrato segundo que é o contrato completo em permitir a alteração da data você pode escolher essa data por exemplo para concatenar com o reconhecimento de algum investimento pesado que você fez que só seria reconhecido depois de mobilizado lá na revisão na data que esteja no futuro então você pode escolher essa data para calibrar com isso e dar uma possibilidade de até de um reequilíbrio contratual mais rápido naquela regra do reequilíbrio dinâmico então eu acho que é uma situação bastante interessante particularmente pela conjuntura que a gente tem vivido então as duas opções me parecem muito pertinentes e eu queria parabenizar a iniciativa e é uma invotação eu voto com o relatório eu também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretora decidiu por aprovar a minuta do termo aditivo ao contrato de concessão distribuição de energia elétrica anexa de caráter opcional para as concessionárias que não tiveram o contrato prorrogado nos termos da lei 2783 de 2013 também decidiu por permitir as concessionárias que não tiveram os contratos prorrogados nos termos da mencionada lei que optarem por aderir a todos os itens do contrato de concessão resultante da audiência pública 38 de 2015 podem também fazer nesse caso o contrato que poderá contemplar nova data para a realização das revisões e dos reajustes tarifários periódicos e os indicadores previstos nos anexos deste devem ser objeto de audiência pública específica para cada concessionário ou seja para que haja o aditivo cada processo será tratado de maneira particular de maneira específica melhor dizer próximo item tchau tchau